Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida, você é uma benção. Ao que lhe respondeu Jesus, se pode, estuda para você ver o que é crer. Marcos 9,23. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37. Respondeu Jesus, se creres, verás a glória de Deus. João 11,40. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo seu propósito. Romanos 8,28. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4, versículo 13. Olha o seguinte. Que tipo de exposição você está disposto a enfrentar? Que tipo de exposição você quer passar? Todos nós pecamos. Todos nós falhamos. Todos nós transgredimos. Mas há situações, há erros, pecados que afetam tanto a nós, que são apenas nós que somos prejudicados, mas existem aqueles erros, aquelas transgressões que a gente comete, que a pessoa comete, que ela acaba trazendo o mal não somente para ela, mas para uma gama diversa de pessoas. E aí muitas, devido a certa posição que ocupam, a posição privilegiada que estão exercendo, não querem expor o seu erro, a sua transgressão, o seu pecado, para serem tratadas, mudadas. E assim, depois de restabelecidas, depois de mudadas, aí sim, voltarem a exercer o que exerciam antes. Mas passar por uma situação de tratamento, para serem curadas internamente, dentro daquele mal que cometeram, para não causar um alarme, um problema maior que vem afetar outras pessoas. Mas não. Então, a grande maioria tende a esconder o erro, ocultar e esconder. Aí, em vez de se expor para ser tratado, ele vai ser exposto para ser envergonhado. Deus quer que você venha se expor para ele te tratar, para você buscar ajuda, pedir ajuda, dizer, olha, errei aqui, falhei aqui, quero mudar, quero alterar, quero modificar, quero seguir de forma diferente. Quer dizer, você expõe para ser tratado, para ser melhorado. Porque se você não expor, não tem jeito, a verdade vai aparecer. Aí você vai ser exposto, sim, mas para ser envergonhado. É o que diz lá em 2 Samuel, capítulo 12. Davi escondeu seu erro, seu pecado, adulterou com Bate-seba. Não foi buscar a exposição para falar com o profeta, conversar e pedir ali reconciliação, assumir que errou e mudar, não. Então, ao invés disso, aconteceu a exposição do seu pecado. Ele foi envergonhado, porque o profeta confrontou ele, e lá na frente, Abissalão, quando assume o trono, deitou com todas, assim como ele fez em escondido, com Bate-seba, exposto de Urias, Deus fez ele passar vergonha, porque quando Abissalão, seu filho, assumiu o trono, tomou o trono dele, deitou com todas as mulheres dele, todas as concubinas. Olha aí, é melhor a exposição para ser tratado, do que a exposição para ser envergonhado, porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Mateus 10, verso 26, para que não se tem mais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E Eclesiastes 12, versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mais, vai vir à tona. Qual exposição você quer? Qual exposição você quer trelar na sua vida? Escolha a exposição para tratamento, e não a exposição para vergonha, porque a verdade vai aparecer. Não é pior ser exposto e envergonhado, ei, olha aí, falando que você reconhecer, ei, olha aqui, até as pessoas vão te dar a mão para te ajudar, você se sente mais, você recebe até condolências das pessoas, sentimento de caridade, de querer te ajudar. Agora, quando você erra e esconde, aí elas vão querer te matar mesmo, porque ficou sentido que foram enganadas, ludibriadas. Então, não viva uma falsa aparência, viva a verdade, Deus te conhece, e Ele traz a verdade à tona. Deus te abençoe, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vão chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de janeiro, até hoje, até meia-noite, 6 de janeiro de 2024. Visite o nosso canal, são mais de 13 mil vídeos, para abençoar a sua vida, quase mais diferentes mensagens, palavras de oração, e tenha aí o nosso podcast, RenovaCast, no 21º episódio, sobre o perdão. Vai lá, confira, seja abençoado. Deixa o like, comenta e compartilha. Deus é contigo, lê a Bíblia, Jesus está voltando. Prepara-te.